sony vegas como separar áudio do vídeo fala galera beleza leonardo paella de volta com mais um vídeo vídeo de hoje é mais um vídeo do sony vegas você aprende a separar o áudio do seu vídeo antes disso se convida se inscrever no canal aqui eu faço tutoriais diversos sempre para facilitar você então galera já estou aqui no sony vegas e já estou aqui com o vídeo que eu quero separar o áudio tá bom o áudio do vídeo primeiro passo então é você decidir qual é a parte que você quer separar por exemplo esse vídeo aqui é um vídeo longo em 2 minutos e 15 eu não quero separar todo o áudio desse vídeo tá bom só quero separar um trecho do áudio para mim esse vídeo essa é a parte inicial então vou pressionar a tecla s do meu teclado então aqui já cortei a parte inicial e essa aqui é a parte final faço aqui um outro corte clicando com a letra s no meu teclado então o resto eu vou manter tá vou manter o resto do meu áudio eu vou tirar esse áudio do vídeo então para você tirar é muito simples vai pressionar a tecla u do seu teclado somente isso agora o áudio está completamente solto caso você queira excluir esse áudio só apertar o delete tá bom caso você queira fazer em outras camadas é o mesmo processo vai selecionar a camada pressionar a tecla u e vai separar o áudio do vídeo tá bom é isso galera bem rápido e bem simples ficou com alguma dúvida coloca nos comentários não se esqueça de se inscrever no canal para mais 20 tutoriais eu vou ficando por aqui grande abraço fique com deus valeu